Eu conheci o professor Leatherman em 2015, o meu filho Martim, que na altura tinha 9 anos, veio cá no Tejrael ser avaliado ao Fuggerstein Institute. Na altura ninguém ligou o problema aos olhos, ele não conseguia ler bem no colégio, tinha 9 anos, e quando veio ser avaliado pelo professor Leatherman foi diagnosticado com um estrabismo intermitente e divergente e esteve a fazer terapia ocular através do Skype, um ano, tanto com o Clique como com Jerusalém, e de facto as minhas dias foram inacreditáveis. Passou a ler, passou a escrever, tinha uma desortografia e uma desografia que foi corrigida, está no processo de ser corrigida, e foi uma life changing, literalmente. Houve um antes e depois, uma coisa que em Portugal ninguém fazia ideia do que ele tinha, veio cá. No Fuggerstein disseram se é um problema de olhos, não fazia ideia. Isto depois de ter sido visto em Portugal por vários oftalmologistas e vários apometristas. E hoje em dia foi corrigido e está bem. Vê bem. Foi muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.